Fala aí, Geek! Beleza? Os Eternos tá chegando aí e, como sempre, é uma nova página aí pro livro do Universo Cinematográfico da Marvel, né? E aí sempre fica aquela pergunta da galera, né? Será que a gente precisa assistir toda a primeira fase pra entender Os Eternos? Não sei. Pensando nisso, baseado em tudo que já saiu até agora de Os Eternos, a gente vai te falar aqui se realmente existe essa necessidade ou não. Então, se você tá no hype aí que nem a gente pra assistir aí a estreia dos Eternos, fica com a gente aí até o final do vídeo, beleza? Os Eternos é, sem sombra de dúvidas, o próximo grande filme da Marvel aí dos últimos anos, né? E ele vem pra expandir todo o universo já visto até o momento. E pra isso, nós seremos enviados aí ao longo do tempo pra testemunhar como que esses seres imortais influenciaram a história ao decorrer dos anos, né? Mesmo que não haja uma direção muito clara nos materiais já revelados até hoje sobre qual a direção que o filme vai tomar, tem alguns filmes do MCU que podem agregar um conhecimento aí pra quem quer já começar ou revisitar alguns fatos ocorridos recentemente no universo do MCU. Pelos trailers e outros vários vídeos que foram revelados ao longo das últimas semanas, a gente pode confirmar que o filme terá uma forte influência dos celestiais, já que foram eles que trouxeram Os Eternos à vida. Mas tudo leva a crer que o filme é basicamente autônomo. E isso significa que não deve ser necessária nenhuma visualização pra entender a história do filme. Dito isso, pra novos fãs que desejam contexto ou espectadores veteranos em busca de uma atualização, existem alguns filmes do MCU que podem ser assistidos antes da estreia. E o primeiro filme da lista aí, com certeza, é Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, que foi lançado em 2014, foi o primeiro grande passeio cósmico pro MCU, já que Thor e Thor Dark World passaram muito tempo na Terra. Por esse motivo, havia muito terreno a percorrer na introdução de um novo local e nos muitos mundos que habitam o universo cósmico da Marvel. Uma ótima maneira de o filme apresentar o escopo da galáxia foi através do colecionador. Não sei se vocês se lembram, mas a coleção dele ficava em Nowhere, que é nada mais nada menos do que uma enorme cabeça de um celestial morto. Esses seres seriam provocados novamente quando os Guardiões vissem o poder destrutivo de uma Pedra do Infinito. Mesmo que o clipe seja bem curtinho ali, né? Ele mostra o ser usando a Pedra do Poder pra dizimar um planeta inteiro. A cena deu um vislumbre do seu nível de poder e será explorado mais adiante em Os Eternos. Embora as primeiras palavras ali do Thanos tenham sido em Guardiões da Galáxia, a real estreia dele foi em Vingadores Guerra Infinita. No MCU, a história do personagem foi mostrada apenas até seu planeta natal, Titã. Mas os quadrinhos revelam que Thanos era, na verdade, o filho de dois Eternos e um herdeiro do gene Deviante. Ele também pode ser considerado meio que um primo distante dos Eternos Tena, Icarus, Cersei, Ajax, Sprite e Druid. Apesar de ser apenas parte de um Deviante, o filme mostra o quão poderosa é a sua raça em comparação aos Vingadores. E eu acho que eu nem preciso citar Vingadores Ultimato, né? Vingadores Ultimato conclui a história de Thanos com o que restou dos heróis mais poderosos da Terra coletando as Pedras do Infinito pra trazer de volta bilhões de vidas perdidas. O que torna o filme tão significativo pros Eternos é a tentativa de Bruce Banner de trazer todos de volta. Isso porque, de acordo com o trailer dos Eternos, o seu estalo forneceu energia suficiente pra dar o pontapé inicial no retorno dos Deviantes, em um evento que está sendo chamado de Emergence. Isso, por sua vez, tira os Eternos do esconderijo pra se preparar pra emergência. E antes da gente falar do último filme aí que eu recomendo de vocês estarem assistindo, já tá inscrito aí no canal? Não? Que isso, jovem! Se você ficou aí até agora e tá gostando do vídeo, eu vou te pedir mais uma vez aí, se você puder dar aquela força, né, se inscrevendo aí no canal, deixando aquele like, compartilhando pra galera, vai tá ajudando muito a gente. E isso motiva a gente aí a trazer mais conteúdos como esse aqui pro canal, beleza? Então, posso contar com a sua ajuda aí? Tamo junto? É nóis, então. Bora continuar. Homem-Aranha Longe de Casa é o menos significativo e que eu acho que pode ser removido facilmente da lista de visualização obrigatória porque não se correlaciona diretamente com os Eternos. Mas ainda assim, a história acontece mais ou menos na mesma época em que se passam os eventos do filme dos Eternos. E pros fãs que procuram obter o efeito total dos eventos que estão ocorrendo no universo nesse momento, Longe de Casa é uma ótima maneira de ver como uma parte do MCU estava se saindo enquanto esses novos heróis lutavam contra a ameaça deviante em outro lugar. Além disso, o filme trata das consequências das perdas após o Ultimato e o retorno de todos que desapareceram após o Bleep. E aí, gostou da nossa lista? Acha válido revisitar esses filmes aí antes da estreia dos Eternos? Comenta aí, fala pra gente pra gente trocar uma ideia aí antes do lançamento que acontece na próxima semana, no dia 3 de novembro aí nos cinemas brasileiros, beleza? E aproveitando, se vocês gostaram dessas dicas e querem mais dicas como essas, deixa aí nos comentários também. Quem sabe aí, após a gente assistir o filme, a gente também não traz aí, né, um review com spoilers ou sem spoilers. Digam aí o que vocês acham e tamo junto. Valeu então, galera, até o próximo vídeo e é nóis. Vida longa e próspera. Abraços.